E aí família, cheguei e cheguei com uma novidade que vai fazer os fãs de hambúrgueres e sandubas pirarem. O curso do Sanduba Insano, muito além do YouTube. E pra quem não me conhece, deve estar aí se perguntando o que esse maluco tatuado está fazendo numa cozinha. E eu vou te responder. Eu sou o Eduardo Ferroni, chefe de cozinha há mais de 15 anos, criador do Sanduba Insano, o primeiro canal de hambúrgueres do YouTube brasileiro. Mas acontece meus amigos, que o negócio ficou ainda mais sério. Está oficialmente lançado o curso do Sanduba Insano. E aqui você vai aprender tudo o que eu nunca revelei em nenhum vídeo do YouTube. Dicas, segredos, que você só vai encontrar nesse curso que eu preparei. E agora você deve estar aí se perguntando, será que esse curso é pra mim? E se você já tem uma lanchonete, uma hamburgueria ou algum desses empreendimentos, sim, então o curso é para você. E se você também é cozinheiro amador, cozinheiro profissional e quer mergulhar a fundo no mundo dos hambúrgueres, então, meu amigo, pode chegar. Você vai aprender a estudar a cozinha dos seus principais concorrentes e também como elaborar um cardápio matador. Escolher também os ingredientes certos, a montagem e a escolha do blend perfeito. Vai aprender também a cobrar pelo hambúrguer que você vende. E tem mais, eu trouxe uma galera para fazer esse curso aqui comigo. Porque tem muitas outras coisas, além da cozinha, que fazem uma hamburgueria bombar de verdade. Será que você sabe administrar a sua hamburgueria? Sabe decorar o seu espaço? Como que você atrai os seus clientes? E pra responder essas perguntas, você vai ter aula com pessoas de marketing e também de arquitetura. Tá combinado, meu brother? É muita coisa pra gente falar, não é mesmo? E acho que vocês já devem ter reparado que tudo isso vai ser falado dentro de uma cozinha, de uma hamburgueria profissional. E é aqui também que eu vou mostrar pra você todos os equipamentos, todos os acessórios pra você que quer se especializar. Eu vou falar sobre tudo, mas aqui é sobre tudo mesmo. E tudo que você não viu no YouTube e nem em outro lugar nenhum por aí. Então faz o seguinte, já faz a sua inscrição aqui na página. Isso aqui é Sandube Insano, muito além do YouTube.